Música Hoje a gente está com o desafio Dinomundi, desafio de Serato Pouro. Esse jogo tem 10 das peças que a gente usa. Esse jogo ainda vem com 9 cartas, qualidade aumentada e um livrinho. E tem uma história. Mais uma coisa, você pode mudar a pista do jeito que você quiser. Assim, assim, assim. Mas acho que é melhor deixar assim. Ó, tem um pouco de cartinhas aqui e um capo. Um capo vai precisar de pilha, eu não sabia disso. Deixa eu ligar. Vai, eu vou ligar, vocês verem. Ai, não, eu coloquei errado. Daí, olha aqui. Isso daqui, você vira, daí ele vai, ele vira. Nossa, nem precisa mexer, ó. Vai com tudo aí. Música Música Agora, vamos usar o aplicativo que tem no iPad. É a realidade aumentada, tá? Mamãe, eu queria indicar que você é um filho de uma safari. Vamos ver. Ó, aqui tem cartas. Sim. 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 E aí, vamos ver aqui. Daí, nasce o... A família dinossau. Que foi? Música Vamos ver que tem esse. Ah, legal. Quanto dinossauro. Cadê? Ah não. Família dinossauro. Vamos ver o que vai sair agora nesse. Ah, minha mãe foi lá. Se eu queria ir nesse, ele voa. Música Espera aí, minha mãe. Isso. Todo mundo pro trabalho. Sim. Deixa o gráfico perfeito. Música Agora, como um dos dinossauros comer carne e folhas. Como esse daqui. Ah não. Não acredito. Ah não, tá subindo a minha perna. Agora vou colocar a cabeça, ó. Tá de feitura aqui. Não é de verdade. Não é de verdade. É bom o chão. E se ele estiver no dinossauro, aqui, ele morre. Ele morre. Não é de verdade. Não é de verdade. Não é de verdade. E se ele estiver no dinossauro, Ele morre. Agora, morreu. Música E se ele estiver no dinossauro, E se ele estiver no dinossauro, E se ele estiver no dinossauro aqui, o que é que ele estiver no dinossauro? É muito feio Sério, feio demais E agora o que ele vai fazer? Menos destruir o meu carro, você faz o que você quiser Mas menos destruir o meu carro Tá na minha cara do próprio porquê? Vai Arvore do céu Arvore do céu Acabecei esse agora Meu Deus Você é uma árvore junto Ele come árvore Para que não O meteoro Legal Ai A minha perna Eu gostei disso Eu gostei Meu Deus Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei O que acontece? Ui Vai 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 Vamos A gente vai pegar o chão A gente vai passar com o grande local e estudar ele o que dá para o chão Ah! E o dinossauro vai pegando, né? Esse é um abraço. Três dinossaurinhos para fazer o seu cenário. Com o aplicativo ainda você pode atirar várias selfies com o dinossauro qual você quiser. Que bonito! Foi o desafio de Lomund. Desafio de Seratopo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei e se inscreva no meu canal. Tchau!